Mais do que a questão política, religiosa, social ou de qualquer outra natureza, eu acho que nos cabe uma percepção mais profunda de como as peças se encaixam, como a nossa mente é manipulada, como nós somos manipulados aqui na internet, por exemplo, com teorias conspiratórias, com ideias absolutas, com anunciadores da verdade, com trombeteiros do apocalipse, né? E ainda que isso levante, fomente paixões e incuta em muita gente a sensação de que está mudando o mundo, na realidade você só está preso numa roda de hamster, numa pequena ideia anunciada como a correta, te tornando um soldado. Os sintomas do fanatismo, os sintomas da irracionalidade, os sintomas da loucura, eu acho que justamente se conectam a essa percepção. Quanto mais certeza você tem das suas verdades, quanto mais você se coloca em oposição às verdades que não são parecidas com a tua, quanto mais missionário você se sente engajado numa missão de salvar o mundo ou a humanidade, seja lá de que forma for, mais tendência de que você esteja sendo manipulado, mais tendência de que você esteja sendo enganado, mais tendência de que você esteja se engajando em um exército, seja lá qual for, que não divulga as suas causas, que não divulga as suas verdadeiras razões e que usa gente assim, como a gente, que está aqui conectada, recebendo informação e sem muita reflexão, movida a paixão, se engajar em narrativas, até porque esse é o mundo da pós-verdade, é o mundo das narrativas, pouco importa o que de fato é, o que de fato acontece, várias narrativas, e as pessoas vão comprar as narrativas como absoluta, vale muito mais isso do que qualquer movimento de calma, de lucidez, de racionalidade. Quem visita o meu canal, quem acompanha o meu canal, quem se inscreve no meu canal, esse é o convite, esteja aqui com essa consciência, porque essa é a minha proposta e fora disso eu não vejo nenhum sentido de ter esse trabalho.